Durante a atuação da equipe GER no município de Vinópolis, foram recebidas informações mediante denúncia anônima, dando conta de um carregamento de drogas na zona rural de Pará de Minas. Foi realizado um planejamento tático e no local foi abordado um casal. Foi aplicado o cão de faro Canum e localizado meia tonelada de maconha. Os autores foram presos e encaminhados à delegacia de polícia civil.